Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a ambitação do sexo ligado, que no caso é o nascimento dos filhotes auto-sexados. O que acontece? A mutação ligada ao sexo, eu vou tentar explicar para vocês, eu tenho aqui na minha cabeça, mas eu não sei como eu vou passar isso para vocês, eu vou tentar. Qualquer dúvida vocês deixem no comentário, eu vou estar respondendo. A mutação ligada ao sexo, no caso assim da fêmea, quando nasce um filhote com essas cores, você pode ter certeza que o filhote vai ser fêmea. No caso é o albino, o lutino, o pérola e o canela. O que acontece? Para você ter filhotes auto-sexados, a fêmea não pode ser nenhuma dessas cores, nenhuma dessas mutações. Então, um casal, por exemplo, o pai é albino, a mãe é uma cara branca padrão, que é aquela inteira cinza. Todo filhote albino que nascer é fêmea, todo filhote pérola que nascer é fêmea, todo filhote canela que nascer é fêmea. No caso dos caras amarela, é o lutino ou pérola também dá. Aí você tem o macho lutino e a fêmea é uma fêmea alequim, por exemplo. Todo filhote lutino que nascer é fêmea e todo filhote pérola que nascer é fêmea. Vocês conseguiram entender? Então, se vocês querem que nasça filhote auto-sexados, é bom que também economiza com o exame de DNA e você já sabe. Um filhotinho nasceu, você viu aquele linho lá vermelho e você já sabe que é uma fêmea, certo? O que você tem que fazer para isso dar certo? Você não pode ter nenhuma ocasião, nenhuma hipótese de jeito nenhum, senão dá errado. A fêmea não pode ser albina, a fêmea não pode ser lutina, a fêmea não pode ser canela, a fêmea não pode ser pérola, certo? Porque senão não dá certo. Aí, se a fêmea for tudo, menos esses quatro que eu falei, vamos colocar aquela marlequim canela, a fêmea. Se nascer canela, já não dá certo, porque a fêmea é canela, a fêmea não poderia ser canela. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, espero que sim. Então, no caso, você tem que montar o casal com fêmeas de outras cores. Ou inteira cinza, ou arlequim, não tem muita opção, porque as outras, para poder dar certo, não pode ser dessas cores. O macho, agora, já pode ser qualquer um. Ele pode ser portador de pérola, portador de canela, ele pode ser albina, ele pode ser pérola, ele pode ser canela. E todos os filhotes que nasceram dessas cores, desses casais, vão ser fêmeas, tá? Fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar uns casais aqui que eu tenho, que eles saem auto-sexados, e eu vou falar os filhotes que saem deles, tá bom? Esse casal aqui, a fêmea é uma albina. E o pai, o macho ali, né, é um cara branca padrão, portador de albina. Então, todo filhote albino que nascer aqui é fêmea? Não, não é fêmea. Não é fêmea porque a fêmea é albina. Então, aqui nasce albino macho e fêmea, mas aqui também já saiu canela pérola. Então, todo filhote desse casal que nascer canela ou nascer pérola é fêmea, certo? Esse casal aqui, ó, o macho é um albino e a fêmea é uma cara branca padrão. Então, todo filhote albino que nascer aqui, ou canela ou pérola, é fêmea. Aqui, no caso, a fêmea, ela é pérola. Então, o filhote que nascer pérola pode ser tanto macho quanto fêmea. O macho ali é um arlequim, só que aqui nasce filhote albino. Então, todo filhote albino ou canela que nascer desse casal aqui é fêmea. Aqui, a fêmea é uma lutina. Eu não sei se vocês lembram do vídeo aí formando casais, ó. No vídeo lá ela entrou, hoje quem tá lá dentro é ele. Ah não, ele tá ali no fundo, eu não vi. Então, aqui ó, ela é lutina e ele é um arlequim. O filhote lutino que nascer vai ser tanto macho quanto fêmea. Mas se nascer algum filhote canela ou pérola, é fêmea. Aqui, ela é uma cara amarela cinza pérola e o macho é um lutino. Então, todo filhote que nascer lutino ou canela é fêmea. Se nascer pérola, vai ser macho e fêmea, porque a fêmea é uma pérola. Aqui no caso da Jade e do Tatá, a Jade é uma albina. O Tatá é um arlequim portador de albino. Então, vai nascer albino, macho e fêmea. Mas se nascer algum pérola ou algum canela, vai ser fêmea. Aqui, o macho é um arlequim cinza e a fêmea é um arlequim canela. Então, se nascer canela, é macho e fêmea. Mas se nascer pérola ou albino, é fêmea. E o casal aqui de cima são dois albinos. Então, só vai sair albino e albino, macho e fêmea. Certo? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês mais ou menos a mutação do sexo ligado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu não sei se eu consegui passar para vocês como é que funciona. Eu espero que sim, porque eu tenho aqui na cabeça, mas eu não sei explicar direito. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curte o nosso vídeo e até a próxima.